Para quem desacredita, chegamos Que fato eu sinto de você Sabe depois de si que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vecida, antitato, olha só que tu, mas ainda ainda De todas as amigas, sua cidade é a preferida Malvada artista, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Aproveita que a mãe e o pai não tá E vamos dá-lhe com os dois pés Música Puta hara. Puta mexicanos meu. Puta hara. Puta hara. Puta hara. Puta hara. Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Da mirada flash, dá pra amar, nós mexe, macho Se faz, nós se trova, nós melhora e sem voada E tu faz stories, pô, tá no minha locada Juiz, nós tem, só que perdido, bebê Tocando escobaias, beat jogando na cara Da mirada flash, dá pra amar, nós mexe, macho Se faz, nós se trova, nós melhora e sem voada E tu faz stories, pô, tá no minha locada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curte na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar pro mundo A galera vai postar, te sagra, se não tiver com outras vontades Vamos ver o momento, foda-se eu do tap, se consegue, tu tem uma sentida Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho E quanto o beat é do escobaias, na pirota do rebola latim Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho E quanto o beat é do escobaias, haha Olha só, vai, aha, aha Aqui tá novamente, DJ Rickoooowć, é o me sent iron pose dekgpul Tenta copiar, um dia você chega lá DJ Henrique de Ferrar É Bill É Bill Ô mole, tô querendo Você não joga xerega pra trás Hoje é copa de avó É o que que ela quer Então tomar Vai trama É sério mesmo, é sério mesmo Vamos chegar, vamos chegar Se tu queres, pega Se tu não queres, foda-se tu Eu sou bonita, cheirosa e bato palma com o bumbum 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 Bato palma com o bumbum